Música Uma médica aprovada em cadastro de reserva para o cargo público no judiciário conseguiu o reconhecimento do direito à nomeação. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A candidata interpôs recurso e mandado de segurança ao STJ. Ela argumentou que disputou uma das duas vagas abertas para o cargo de médico clínico do quadro do Poder Judiciário de Goiás e ficou na quarta colocação. No entanto, a nomeação do primeiro colocado foi tornada sem efeito e o terceiro colocado foi exonerado. Ela entendeu, então, estar no número de vagas previsto. A administração não a nomeou, por isso a candidata impetrou o mandado de segurança. O Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que o surgimento de novas vagas, além daquelas previstas no edital durante o prazo de validade do concurso, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva. Porém, para a segunda turma do STJ, como houve uma nomeação tornada sem efeito e uma exoneração, deve ser feita a reclassificação da candidata, o que a inclui nas vagas previstas no edital. O relator do recurso, ministro Mauro Campbel Marques, considerou a jurisprudência, segundo a qual o candidato originalmente excedente, que em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figurar no rol de vagas ofertadas, tem direito à nomeação. No caso, o ministro constatou que os fatos estavam provados e que a autoridade impetrada reconheceu a situação. Além disso, o prazo de validade do certame expirou sem que a administração pública tenha providenciado espontaneamente a nomeação. Por unanimidade, a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso e reconheceu o direito à nomeação, mas não à posse, porque é preciso que a administração verifique os demais requisitos legais para a investidura no cargo.